Aaaaaaaah! Aaaaaaaah, gente, vai logo! Oi, gente, eu não quero! Agora! Ai, Luka! Ah, mentira, Luka, tô nem com o pinininho! Não, espera, um momento, um momento! Deixa eu deixar eu chogar a minha perna de novo aqui pra ficar com saudade. É! É! A gente tem pila a perna toda, velho! Prometo, prometo! Olha, a minha vai ter isso aqui, ó! Tá bom! Não, não, não! Não, 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 não! Aaaaaaah! Ela tá muito grande, cara! Não, não! William! Não, eu vou tirar! Olha pra mim! William! Aaaaaah! 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 Veste, cara! Tira a mão! Não, não, não! Não, não! Não, não! Vai pegar a cera na sua mão, então! Vai, vai, vai! Ó, Luzani, tô confiando em você, velho! Vai, vai! Ela é muito boa! Paz, pera! Ela está bem aqui! Ela sabe! Tá bom! Tá bom! Só tira a mão! Eu vou segurar! É, tira a mão! Tira a mão! Tira a mão! Meu Deus! Meu Deus! Calma! É isso aí! Vou tirar! Tire! Não, não! Não, não! Não, não! Aaaaaah! 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 Que legal! Caraca, velho! Aaaaaah! Aaaaaah!